Transcrição e Legendas Pedro R. Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar, se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero, o dobro mais. Tenta imaginar, não sei mentir, meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída, esse seu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda vida. Tenta imaginar, não sei mentir, meus olhos dizem mais que minha boca. Aí tá falando, se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar, se um dia eu disser que não te quero, é que eu te amo. Tenta imaginar, não sei mentir, meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída, esse seu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda vida. Tenta imaginar, não sei mentir, meus olhos dizem mais que minha boca. Tenta imaginar, não sei mentir, meus olhos dizem mais que minha boca. Tenta imaginar, não sei mentir, meus olhos dizem mais que minha boca. Não sei mentir, meus olhos dizem mais que minha boca. Sem parar